Nós temos 245 fotos, mas a Lusa tem muito mais, ou seja, a Lusa tem, para ter uma ideia, ao nível de produção fotográfica, estamos a falar de cerca de 40 mil fotografias, há muito mais na Lusa do que aqui está, ou seja, fazer a edição, fazer, digamos aqui, a escolha da fotografia é, na realidade, uma tarefa difícil, seguimos o mesmo processo do ano passado, com exceção do caderno especial sobre a Ucrânia, e o que fizemos foi mês a mês, íamos escolhendo, depois no fim também podemos fazer um debate sobre quem ajudou mais nesta área, ao nível desta tarefa de coordenação e de escolha, mas fazemos mês a mês, onde temos a primeira fotografia do mês, depois temos o mês respectivo, e vamos escolhendo. Mas, na realidade, há muitas dificuldades a escolher boas fotografias, e se podem ver aqui, eu acho que tenho posto isto em quase todas as páginas, não sei porquê, mas é um sinal que é difícil escolher umas fotografias que sejam completamente diferentes, há grandes fotografias aqui. É um grande tributo ao jornalismo, mas eu acho que o jornalismo português precisa de ultrapassar alguns desafios, se quiser continuar a ser um pilar da nossa democracia. A nossa democracia tem alguns sintomas graves, graves, quer dizer, tem algumas personagens, tem alguns instintos que estão a vir ao de cima. Isto começa com, eu peço aos fotógrafos, cada um para fazer uma pré-seleção, a nossa editoria da agenda faz uma coreologia dos temas, portanto, no fundo é mais ou menos assim que funciona, pois eu e o Nuno estamos em permanência, conversamos muito diariamente, sobre outras coisas, mas também sobre isto do anuário, e com base na primeira pré-seleção que os tógras fazem, cada um faz, porque respeitamos a escolha de cada um, e com a coreologia, quer dizer, no fundo começamos a ter a 1 mês a começarem a ser organizados. Se olharmos para este livro, que no nosso panorama é o único, não há nenhum anuário mais aqui em Portugal, acho eu, tanto quanto me percebo, e é um retrato que deixa à luz a, e quem trabalha na agência, eu acho que um momento de grande orgulho, porque conseguimos, olhando aqui para as fotografias e para os textos que são pedidos a cada parte da redação, há um processo muito democrático e muito aberto para se discutir temas e com as pessoas, desde quem escreve o ângulo, etc., e os temas que são feitos, deixo-nos um grande doce na boca.